Não, já falaram aqui que ele mostrou o pau no pânico e não sei o que. Cara, essa parada aí foi foda. Não, eu preciso falar isso. Porque, cara, como que fake news é foda, né, cara? Tem essa história aqui? Tem, lógico que tem. Foi o seguinte, eu trabalhei um ano no pânico e eu fiz o Valdomijo. E eu levei a sunguinha do boça de piruzinho que eu uso na peça, levei para pregar uma sacanagem com o pessoal na gravação. Na hora que eu fosse tirar, abrir o zíper para o Valdomijo fazer o xixi, a urina ungida, eu ia sacar a rolinha do boça. E era para assustar a galera na gravação, para ninguém... Puta que... E foi o que aconteceu, todo mundo deu risada. O editor do pânico colocou um take assim, ó, subliminar na montagem. Que foi para o ar. Rapidinho. Um... Tipo aquele... É um... Como chama lá do SBT? Ou o da... Tem essa... Um jequitizinho. Jequitizinho. Sem noção, mano. Nossa, cara. Jequitizinho. Não foi se ele colocasse a parada inteira. A galera ia entender. Entender que era uma pindonquinha de borracha. Saca? E era do boço. Piora, era um pindonzinho. É, resultado. Ficaram achando que a pica dele é desse tamaninho. É. Até hoje ele está sendo zoado, hein? Não, e o pior... Não, sabe o que foi o mais ridículo disso? O... O Catraca Livre noticiou como se de fato eu tivesse colocado o pau para fora no programa. Caramba. E aí virou uma bola de neve. MP. É... Para cima do pânico. Para cima do pânico e da Bandeirantes. E aí falaram, não, não era disso, não sei o que, não foi nada. Ainda bem que não citaram o meu nome no Catraca Livre, nem em lugar nenhum. Falava só que era um ator do pânico, que fazia o Valdomiro. Não. Ou seja... E assim... Mas eu fiquei com, de certa forma... É... Porra, com uma situação péssima. Eu fiquei, porra, uma semana mal pra caralho. Na reunião de pauta lá no dia do pânico. Eu quis dar porrada no... No editor. No editor. Falei, quem é o cara? Eu vou vir aqui daqui a pouco, vou trazer um taco de beisebol e vou abrir a cabeça desse filha da puta na porrada. Aí o Hermílio... Porra! Porra, bicho! Isso é criancice! Criancice é o caralho, porra! Você quer fuder minha carreira, porra? Um taco de beisebol. É tipo porrada gringa. É? É? Não quero suzer minhas mãos, porra. Cabo de vassoura, Felipe. Pelo amor de Deus. Não, mas eu falei, porra, é sério, porra. O cara podia ter, de fato, fodido a minha carreira. Foi muito sem noção, cara. Porque a história fica... O cara irresponsável mostrou o pinto no meio do programa. É, porque ele coloca um trecho... De uma piquinha. É, não, e fica parecendo que, de fato, porque ela é meio realista. É isso que eu ia falar, era realista. Mas era uma brincadeira, coisa do pânico que a gente... E o carioca ainda me alertou, falou assim, Mano, tu quer postar que eles vão colocar essa porra no ar? Falei, tu acha, mano? Por que? Ele falou assim, mano, isso aqui é o pânico, velho. Isso aqui os caras são sem noção. Eles põem essa porra no ar. Falei, porra, mas é isso que eles põem. Eles vão se fuder, né? É, vão se fuder. Eles fizeram. Caramba. Aí o cara ficou assim, anda, a reunião dela depois... Desculpa, eu não sei o que, eu sei o que lá. Porra, desculpa não resolve o problema, acusheiro. É, já tá agora. É. E deu em alguma coisa essa... Não, não dei porra nenhuma, porque não era de verdade. Ah, isso foi a defesa. É, os caras... Puta, cara... Elevou a piquinha, mostrou pro juiz. Mostrou pro juiz, olha que pega aqui. Não, balançou pra frente. Gente, não era tão fake news a parada, mas o Catraca Livre pôs pra frente. Sim. Sacou? Caramba. Inclusive, eu vou aproveitar esse lance de fake news, que é uma coisa muito séria, mandar um abraço pro meu amigo Lázaro, que é o maior disseminador de fake news que eu conheço. É? Valeu, Lázaro. Quem mais?